E agora mais informação, olha, no sábado a nossa equipe acompanhou os momentos que antecederam o toque de recolher aqui em Aracaju. Muita gente voltando do trabalho e com dificuldades para pegar o transporte coletivo. Desde o início do toque de recolher, às seis horas da noite, em bairros da capital, pessoas ainda circulavam pelas ruas e muitas ainda sem máscara. No bairro Getúlio Vargas, alguns estabelecimentos não essenciais, que deveriam estar fechados, a exemplo de bares, estavam funcionando normalmente. Em algumas residências, até festas eram realizadas na porta, mesmo com o início do toque de recolher. Já nos terminais de integração, muita gente tentando voltar para casa depois de um dia exaustivo de trabalho. A dificuldade foi grande. Desde as quatro e meia que eu estou aqui, o ônibus que é bom, nada. Os que vêm é tudo lotado, não tem nem condição de entrar. Infelizmente, está um caos. Eu cheguei aqui no quase quatro e quarenta e até agora nada, meia um. É tudo cheio e lotado. Só passou um nesse instante e pronto. E não tem como a gente estar em cá às seis horas. No terminal do mercado, flagramos, depois do início do toque de recolher, ônibus lotados. Passageiros colados uns aos outros para poder seguir viagem. Sentados até nos degraus dos ônibus. Seu José Raimundo tentou embarcar, mas desistiu. Já chega lotado, aqui já está lotado o terminal e fica difícil. Somente depois de mais de duas horas de espera, finalmente ele conseguiu embarcar em um ônibus mais vazio e sentado. Exatamente. A preocupação dos usuários é justamente o medo de não ter o transporte para voltar para casa, já que às seis horas se encerra aí então a disponibilidade dos ônibus. A gente percebeu também algumas pessoas ali no ônibus sem máscara. É muito importante a gente reforçar as medidas sanitárias nesse momento, inclusive em meio a uma aglomeração como essa no transporte coletivo. A SMTT e o CETRANSP já informaram a nossa produção que estão trabalhando com 100% da frota nos horários de pico e que apenas a partir do horário do toque de recolher, há redução no número de veículos. Equipes também estão nos terminais de integração orientando o embarque dos passageiros. Nas imagens que mostramos, não havia naquele momento ali ninguém orientando a população.